É, dá uma olhada nisso turma, olha esse precinho aqui ó, 60inha, sabe o que é isso aqui? É o flyback do nosso agrediente, eu resolvi trocar né, eu já tinha meio que prometido trocar, já tinha me convencido a trocar, então acabei trocando, acabei comprando né, pra trocar Mas olha o precinho cara, sim, se a gente for parar e raciocinar né, raciocínio, não compensa, não compensa né, tudo bem que a TV não tá lá tão crítica né, mas cara, 60ão no flyback E esse flyback aqui foi super difícil de achar cara, muito difícil, eu fui na loja que eu sempre compro né, ele não tinha, o cara não tinha, falou que o fornecedor ia entregar Aí eu voltei lá, uma ou duas semanas depois não tinha, o fornecedor não tinha Eu fui numa segunda loja e só na terceira que eu consegui, mesmo assim demorou pra caramba pra pessoa achar o flyback né, até achava que não ia conseguir Mas no fim, ele tá aqui, a pessoa pediu pra eu confirmar se é esse mesmo número né, do flyback e vamos lá né, a gente vai dar uma olhada, confirmar mesmo Mas é isso aí cara, 60 reais, esse vídeo já vai começar com 60 reais negativos, tá vendo? Que coisa, que vida de youtuber né Não, mas falando sério, eu vou pegar a TV lá, vamos abrir, eu esqueci de comprar o vertical da televisão Tá aqui o nosso paciente Não lembro desse furo ser tão grande não cara, pra mim era um pouco mais pra cá também Mas eu não tô afim de ligar isso aqui não viu Eu vou fazer só, encher esse furo aqui ó Aqui não parece ter nada não Vou dar uma olhada lá na foto lá, no vídeo antigo Mas eu acho que não tem não, acho que é só aqui E aí eu vou preencher com cola mesmo, tá? Eu ia fazer com uma fita, alguma coisa assim Mas não... Acho que não vai ficar bom Eu vou preencher aqui com cola E deixar secar bem aí, pelo menos aí umas duas, três horas aí Pra ele não ficar úmido né Aqui ó Pra ele ficar úmido Aí a umidade ela vai conduzir Apesar que isso aqui não é a umidade de água né, mas Os líquidos sempre tendem a Tendência a conduzir né Aí ó Nossa, ficou uma obra de arte muito bonita O pessoal coloca Cola quente né, tal Silicone Silicone era uma boa também né Eu acho que até tinha aí Agora que tive a ideia também Mas já foi ó Melhor que isso cara Só dois disso E aí vamos fazer Vou deixar agora ele secando tá Fazer um Deixar aí pelo menos umas duas, três horas E aí a gente liga e vai ver o que que acontece né Se não a gente troca o flyback E aí troca o Vertical se for o caso tá Lindo né Tá escorrendo um pouco Aí ó, chegou a hora Tá umas três horas aqui Ficou bem legal viu De repente é uma alternativa né Pra não ter que gastar A pessoa não quer gastar os 60 reais aí né Mas é sempre bom lembrar que Internamente ele já tá danificado tá Então a tendência aqui Pelo menos internamente piore né Mas é um paliativo né De repente a pessoa não tem aí a Disponibilidade Eu nunca falo que Não faça né Assim não é um trabalho Legal né De fazer Pelo menos Eu pelo menos Profissionalmente não faria né Mas Se a gente nunca sabe a condição da pessoa né Não tá mais vazando tá vendo Até tirar a luz Aí Estancamos o vazamento Aí ó Mas o vertical dele tá fechado Acho que eu sei Hum Não tá aparecendo nada aqui Será que ela não ligou? Acho que ela não ligou Ou ligou e desligou Ela tava desligada mesmo Ai caraca hein É Mas parece que Que ligou Mas não deu certo aqui não hein Ainda assim Vamos ver aqui Tá desligado tá hein Talvez ela esteja vazando Por mais de algum lugar É não tem jeito não Vai ter que trocar Ah O dano na Cola não teve né Ela vazou de novo mesmo As vezes o pessoal passa cola quente Mas eu acho que Se esse aqui Não deu certo Cola quente Teria que fazer aquela Uma cola quente daqui Até aqui né Que nem Que nem a gente vê as vezes Algum Alguns flybacks aí né Bom enfim né Vamos Vamos trocar né Vamos trocar Eu tava Eu já verifiquei aqui Esse daqui é compatível sim tá E aí eu tava lembrando Na verdade o vendedor Na vendedora Falou que Pra ver se Todos os números Bate Ou as vezes tem um número ali Uma letra mais Alguma coisa assim De alguma variaçãozinha As vezes o modelo da TV é o mesmo Mas pode ter alguma variaçãozinha Porém Aqui nós não temos Como é que chama A etiqueta mais né Ela caiu em algum momento Ele caiu e sumiu né Pelo menos eu não achei Em nenhum canto aí Eu acho que não tem mais Então a gente vai ter que colocar lá E arriscar né Aí ó Nós é teimoso É que eu coloquei uma fita de Alta tensão né Mas Ela não gruda né Então Eu coloquei aqui nas beiradas Então ela fica com Ela vai ficar com Espaço aqui assim ó Pode ser que vaze Alta por aí Mas a gente gosta De levar susto né Por mais que a gente Saiba que o negócio Vai Vai explodir A gente gosta De levar susto né Vamos lá fazer mais um teste vai Espero que não queime O processador Desligou Ai ai Não tenho nem vontade De ligar ela Só do susto que vai dar Coragem turma Coragem 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 É Ela tá com o vertical fechado Dá pra ver daqui Talvez o circuito integrado Mas assim Pelo menos não Pelo menos foi né Vamos trocar esse Flyback Vamos ver se vai Abrir esse vertical Sem ter que Sem ter que trocar Tá aí ó Flyback trocado A gente tem que ajustar Agora ali né Mas primeiro vai ter que Abrir esse vertical aí Mas vamos ver se ele tá funcionando Agora a gente pode Ligar sem medo né Vamos ligar aqui Ligada mesmo Ai turma Eu tô ficando besta Tô ficando velha e besta hein Bom Ela ligou Pelo menos Deve tá com o screen No mínimo Vamos abrir aqui o screen Screen É esse aqui né O de baixo O screen Tá fechado Vertical lá Vou ver Vou ter que ver Essa saidinha aí Vou ver Essa saidinha E vou ver se Esse aqui é um Aquele É um LAzinho né Vou ver se dá pra colocar um STV aí Vou dar uma olhadinha lá Senão eu compro um E aí a gente continua aqui Depois tá bom Vamos ver Aí liguei na tomada Troquei o CI tá É Antes eu fiz ao menos Medir aqui no Diodinho Tá Não abriu não Esse que é o problema De usar As catinhas né A gente não sabe Qual que é o estado Eu usei um STV9302 Que segundo esquema Tá ok Deixa eu pegar aqui o multímetro Vamos medir aí Acho que é 13 volts Se eu não me engano Que eu olhei lá no esqueminha 13 volts Tá dando esse talinho ali na É zero Aqui tá dando 13 Ué aqui tá dando zero Ah tá Eu acho que é menos É porque é menos 13 né E lasqueira Olha lá Menos 13 Tá certo Tá alimentado Será que esse aí tá bom? Tomar cuidado na hora de mexer no Dissipador do Vertical Que às vezes ele tem uma tensão Aqui tá Esse aqui ó Tem menos 13 ó No dissipador tá Às vezes ele tem uma tensão Maiorzinha aí Uns 20 Coisa assim Aí você toma um Choquinho aí Um tranquinho aí Um choquito Hum Aqui eu vou ter que ver O CI tá Eu vou confirmar Se esse CI é compatível Hum Se não É Eu vou ter que dar uma olhada Eu vou ter que dar uma olhada Tá Nesse CI aqui Que é ele que gera As ondas do horizontal e do vertical Quente hein E Vou ver se tem uma alimentação específica Pra 13 volts Tá Perdão Pro vertical Horizontal Tá funcionando A gente viu Então A probabilidade dele Dele estar queimado Só no vertical É pequena Às vezes ele não tá alimentado Às vezes a tensão Do Da parte do vertical Do circuito Às vezes não tá funcionando Tá Ou alguma outra parte Também né Então Talvez É interessante Até a gente olhar isso Primeiro tá Eu vou dar uma olhada No esquema Pegar Medir aqui Se eu achar alguma coisa estranha Eu venho tá Senão É turminha Eu sei que é triste Mas essa TV aqui Eu não vou continuar mesmo Tá É Aqui que A TV não abriu vertical Tá O que que eu fiz aqui E o que poderia fazer Né No futuro Se Quisesse realmente Fazer questão De consertar essa TV Bom A primeira coisa Que eu fiz aqui Medir todas as tensões Tensão de B+, Legal As tensões Das fontes auxiliares Legal também Tá Eu cheguei a trocar Dois capacitores Aqui ó Da Área de 5 volts Também Tudo belezinha A fonte tá belezinha Tá Mas o vertical não abre E Então Eu também Substituí O vertical Tá Aqui ó Substituí por 3 É 3 circuitos integrados Mais esse aqui Nenhum funcionou Então A probabilidade Que não seja O circuito integrado Tá Eu fiz as medidas Aqui no processador Todas as tensões Estão chegando Só a tensão de 4 volts Se ela tá De 5 volts Tá um pouco baixa Porque ela tá dando 4 Mas É Não é problema Na fonte Tá No reguladorzinho Lá Não é problema Lá Lá tá certinho Eu até troquei o capacitor Ali pra ver se Né De repente Alguma questão de filtragem Né O capacitor Às vezes tá com baixa capacitância Ele não consegue Fornecer a corrente Pra manter a A tensão Né Constante E no valor que deveria Substituí Pra ter certeza Né E Mesmo assim Não foi Tá Eu testei também Os resistores Capacitor não Tá Eu troquei esse capacitor Aqui Não os da Da alimentação Não Tá Mas a tensão Tá certinha Em cima deles A Eu medi Todos os resistores Aqui tá Do vertical Nenhum com problema Eu não medi os capacitores Tá Até mesmo porque Tem alguns SMD Aí no meio E Nada disso resolveu Tá Nada disso Resolveu Então O que que a gente Poderia fazer aqui Pra continuar Né Pra ver se dá certo Medir com um osciloscópio A saída do vertical aqui Porque aí a gente saberia Se o problema tá Antes ou depois Do processador O processador O processador não aparenta Estar ruim Perdão O processador não aparenta Estar ruim Até mesmo porque Ele responde Os comandos Aqui A gente não consegue ver Na tela Mas a gente percebe Pelo LED Que ele tá respondendo Que ele tá respondendo Tá E Só que Esse Assim Eu acho que até comentei No primeiro vídeo Né Esse aqui é o segundo vídeo Dessa TV No primeiro vídeo Eu acho que Chega a comentar Que eu não gosto Desse projeto Da Gradiente É Porque Esse processador Ele dá muito problema Até mesmo É Pelo Não sei exatamente Mas Quando Dá muito problema Em flybacks As coisas que É Dessa televisão É Não é assim Tão Incomum Você ter um problema No processador Delas Tá E as vezes O processador Ele funciona só uma parte Ele não queima inteiro Então Assim O processador Sempre é um suspeito Relevante Na história Essa configuração A fonte Dessa televisão É muito confiável Mas Quando você tem Algum problema aqui Esse processador Ele sofre muito Tá Então Realmente Eu não gosto Desse projeto Da Da Gradiente Né E as televisões Aí Da Gradiente Depois dos anos Noventa Dos anos 2000 Pra frente É tudo Nesse estilão Tá Então Assim Já começa por aí Né Então O processador Ele é sempre Um suspeito Nesses casos Como eu falei A gente precisaria Medir aqui A saída Pra saber Se o problema Tá Antes Ou depois Tá Essa tensão De 4 volts Aqui Onde deveria ter 5 Também não ajuda Muito a gente Tá Pode indicar Que ele tem Algum problema Aí Tá consumindo Corrente Também não é Certeza É só uma Suspeita Uma indicação Porque deveria Ter pelo menos Uns 4.7 Aqui Tá Pelo menos Uns 4.7 Então Devido a isso Né Eu não poder Fazer essa medida E ficar um pouco Suspeito Eu não sei Pode ser que tenha Algum Capacitor Porque como aqui Levou uma Um vazamento De tensão Pode sim Ter levado Algum componente Algum capacitor Alguma coisinha Aqui Eu realmente Medi várias coisas Aqui E não achei Nada suspeito Tá E geralmente Quando A gente faz Um levantamento Assim Não Mesmo que ainda Básico E não achou Nada suspeito As chances De não ser Um problema No circuito São consideráveis Tá Fiz uma pesquisa Bem Minuciosa Aqui Tá Também não é Defletora Vale lembrar Que eu verifiquei A defletora Medi a resistência 15 ohms Tá Bem compatível Com o que deveria ser Então Devido a isso Fortes suspeitas De seu Processador E não ter Como medir Aqui Eu não vou Continuar Essa televisão Que nem Infelizmente A gente gastou Uma grana Aqui Mas é que Quando você Gasta uma grana Leva um prejuízo Financeiro O que você faz Você fala Não a gente Ganhou conhecimento Teoria Prática Vamos ficar Nessa Nessa área Nessa veia De pensamento Ganhamos na Teoria Tá bom E é isso Infelizmente Não vai ter o que fazer Aqui Tá bom Mas se fosse Continuar Tá O ideal Seria esse Medir Aqui Ah sim Uma outra coisa Que também Daria pra fazer De repente Até antes De medir Aqui Se a pessoa Tivesse o equipamento É regravar A memória Tá bom Turma Essas TVs agradientes Aqui Tem algum Histórico Alguns relatos De Mal funcionamento Por causa da memória Às vezes Trocar a memória Regravar a memória É uma coisa Que funciona Nesses casos Tá bom Mas eu não tenho Esse equipamento De gravar a memória Essa memória Aqui é SMD Também Tá Aqui ó Tem algumas memórias Eu acho que esse caso Aqui a memória Aqui ó Que dá pra gravar Sem tirar a memória Daqui Tá bom Mas eu não tenho O gravadorzinho E nem o arquivo Pra gravar Isso aqui Então Já vai ficar Mais difícil Um pouco Mas é isso Tá Infelizmente Não vai dar Pra continuar Essa TV Não tem como Não faz sentido Eu já fiz tudo O que dava pra fazer Já foi feito aqui Tá bom Turma Medição de fonte Medição do Circuito integrado Troca do circuito Integrado Verificação Dos componentes Auxiliares Ah sim Tem esse capacitor Também Que é responsável Pelo vertical Aqui Tá Já foi feita a troca Também Então assim Tudo Que tinha que ser feito Já foi feito Inclusive queimou No meio do caminho Eu acho que eu mostrei Esse cara aqui Mas eu tinha um Aqui numa sucatinha Tá bom Turma Então é isso aí Infelizmente Mais uma TV Que vai ser sucateada Tentei né Vocês viram aí Que eu tentei Tentei fazer tudo aí Mas gradiente É assim mesmo Às vezes dá esses Probleminhas meio estranhão Aí Tá bom Turma Então Infelizmente Não foi aquele final Que a gente queria Mas Acho que valeu Pela tentativa E pelas instruções Tá bom Turma Então Valeu Obrigadão Vão deixando esses comentários Eu vou respondendo E até o próximo vídeo Tá bom Turma Valeu Valeu Olha só que grata surpresa Voltou a funcionar Na verdade ele já tava funcionando Ele tá lento Tá turma Ele tá lento Não sei o que acontece Pode ser que ele tenha Algum problema interno Que tá deixando o processador Sobrecarregado Alguma coisa assim Mas ele tá funcionando Então vamos medir esse vertical É Quem ficou aí no vídeo Aí né Ou quem adiantou Pelo menos né Por curiosidade Vamos Vamos medir esse vertical aí Deixa eu só Preparar as coisas aqui Direitinho Ó aqui ó Vamos medir no 8.5 E no 8.4 Tá Vamos ver o que a gente Vai encontrar aqui Vamos ligar a TV Ligou Ó Aqui dá 8.8 8.7 8.6 8.5 E no 8.4 Ó não temos nada No processador 8.8 8.7 8.6 8.5 Vamos diminuir aqui um pouco Vamos fazer o seguinte 5 volts Vamos ver se a gente consegue Diminuir aqui Pra 1 volt Vamos zerar aqui Onde que era? Eu queria deixar só descer Caraca TV Eu assustava Ó vai Tá vendo? Tá Já tá bichando aqui Cara Tá Não tá funcionando Como deveria Tá Sai daí Ah é aqui Né Que a gente faz Lembrei Ah já tá em AC Tá vendo? Ixi Tá doidão Esse bagulho Por que que ele tá aparecendo Essa ajuda aqui? Não precisa Ó Tá em AC Tá Então ele só vai medir A onda mesmo Ele não vai estirar Algum nível médio Ele não vai medir Vamos até por menorzinho aqui Acho que Na 500 milivolt Opa Escapou Escapou meu terra Vamos lá Vamos medir 8.8 8.7 8.6 8.5 Ah não tem nada aqui Ó 8.5 8.4 Também não tem nada No 8.4 8.7 Não tem nenhum ripple aqui É alimentação É o 8.7 que é alimentação? É Vamos medir quanto que tem Ó Ripple não tem na alimentação Vamos medir o DC Tem que ter 5 volts aqui Tá Então vamos Ota Meu Deus Aqui tá doido demais Pelo menos ele tá Pelo menos ele tá Me mudando aqui Porque antes ele demorava uns 5 minutos Pra mudar Aqui a Atenção né A A escala 8.8 8.7 8.6 8.8 8.7 Aqui ó 8.7 Opa Uh caramba Aqui ó 8.7 Aqui ó Aqui não tá marcando Mas ó Tem 2 volts por divisão Ele tá em 4 volts Tá vendo? Tá vendo? Ai Eu tô um pouco desconfiado aí Desse processador Claro A gente já viu que Nós temos problema aí no Processador né Então É antes do processador Não é no amplificador Do vertical Não é no circuito integrado Esse aqui é um amplificador né Amplificador de sinais E tal Então a gente tem um problema Na geração No oscilador do vertical E infelizmente Aqui É A única coisa que Restaria fazer agora Seria Regravar a memória né Mas Infelizmente a gente não tem como fazer isso E também eu não Sei lá cara Eu não ponho muita fé nessa Essa história de regravar a memória não Se bem que Essas TVs mais modernas aí Ó Quer ver Tem um outro A gente pode medir também Aqui ó Pino 2 Aqui no pino 2 No caso acho que Se não me engano São 8 volts Que tá ligado Aqui não 5 Vamos dar uma olhadinha lá Só pra gente ver É uma outra tensão também importante Aqui ó Pino 2 Esse aqui Ah mas aqui ele vai sair da escala né Não mas Não mas aqui dá pra ver que tem 8 volts ó Zero né Esse mais grossinho 2 4 6 8 8 volts Tá alimentado certinho Podia haver até A alimentação da memória Acho que é muita Frescura né Ou não Acho que é muita frescura né Mas agora que eu falei Agora vou ter que medir né Vamos lá Ó A alimentação da memória Aqui ó 3 volts No pino 1 3 volts no pino 1 Vamos ver Agora qual que é o pino 1 É esse aqui ó Eita Não tem nada aqui Ah não é no pino 1 não Eu tô Tô viajando legal É no pino 8 Eita Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Pino 8 Aqui ó 2 Tá um pouquinho menos de 4 Tá certo Tá alimentado assim mesmo Olha que susto hein Esse técnico de YouTube aí Hoje em dia Tá com nada Bom mas enfim né Falando sério Tá aí Temos alimentação No processador Claro o processador tem outras alimentações Tá mas Fica em frio Eu fiz corretamente Essas verificações E tá legal Alimentação Fonte das TV Tá 100% 113 volts No B+, Perfeito E a gente viu aqui Que não tá saindo Sinal do vertical Do processador Então eu acredito Que esse processador Não esteja muito bom Ou talvez Seja alguma coisa Na memória Que eu acho bem difícil E o que é mais estranho No caso É que o vertical Tá funcionando O horizontal Tá funcionando Mas é isso né Turma Não tem mais o que a gente fazer A gente já mediu aqui Viu que não tem nada aqui Então É isso aí Tá bom turma Então valeu Muito obrigado E agora acredito que sim Seja o fim Desse vídeo aqui Muito obrigado por assistir Tá bom turma Valeu Obrigadão Olha o pulso do horizontal Aqui turma Tá vendo O horizontal tá aqui Vai a vertical Tá não